A pretensão dos capítulos do futuro, portanto é o capítulo do Abel, em 2035, para vos situar-se um pouco, o Abel tem 65 anos. O capítulo passa-se no dia em que a mãe dele, portanto a protagonista morre, e no dia em que o primeiro neve dele nasce também. E para vos situar um pouco nos seres que vamos valer, num futuro em que não há provocação para todas as enfermeiras, cria-se uma plataforma online em que os pacientes escolhem a enfermeira que vai diretamente para a casa deles. É o caso do Abel, que tem na casa dele a Aurora. Portanto, o capítulo que eu vos vou ler, a Aurora passa a tarde inteira em casa do Abel, como sempre, e ele conta-lhe várias histórias da infância dele e da vida dele, e passou o dia assim, enquanto lhe mostra a música também. Noé, 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 noé. Ora, aqui está. Pronto para irmos? Pergunto ao Filipe, com um sorriso glorioso. Vamos lá conhecer a criança, declaro, e volto-me para a Aurora, que me pisca ao olho. Tenho uma coisa para si. Para mim? Oh, o senhor é muito gentil. Filipe, podes ir andando. Isto é entre mim e a Aurora. O Filipe ri-se e sai da sala. Procuro-me nas gavetas de um móvel, atrás da papelada médica e das finanças até que o encontre. Guardado longe de todos os outros livros que possuo, repartidos em duas categorias, os que se conseguiram salvar do fogo e os que fui adquirir durante vários anos da aven do leitor. Aqui está ele. Quero que fique com ele. Estendo-lhe-o e ela apressa-se a analisá-lo. Depois de estudar atentamente a capa, abro-lhe o indicatório na primeira página. Sheila? Quem é a Sheila? É uma longa história, um dia cópia. Não me vai deixar de pensar nisso. Tenho uma noite para ir conhecer. Barbara Faye Page. Leia novamente na capa do livro. Os homens nunca saberão nada disto. Vou começar a lê-lo. Amanhã vai contar-me esta história. Volto costas à Aurora e sigo em direção ao carro, onde o Filipe me espera. Nascemos, crescemos, vivemos e morremos, mas temos de contar a nossa história a alguém. Alguém que, na nossa ínfima esperança, a vá passando de pessoa em pessoa, alterando um por um menor ao outro. Um detalhe circunstancial que a torna mais curiosa do que é na realidade. A minha história que a ninguém importa. A minha vida que a poucos diz algo. As memórias que tenho são, em parte, alimentadas pela minha capacidade de recriar momentos do meu passado. Aqueles que não foram erradicados por outros momentos mais grandiosos. pedaços leves de sonhos que se fundem na pessoa que eu fui, na que eu queria ter sido. A minha ousadia, a minha cobardia, fundidas numa realidade que vai ser sempre classificada como ficcional. Porque nem eu nem eles sabemos qual é a verdadeira. O Abel Pollock, nomeado assim pelos seus pais, o Adão e a Eva. O Ian Pollock e a Janet Cook. Morto pelo seu irmão. Um outro. Enquanto caminho vagarosamente até ao carro, com os ossos frágeis no interior do corpo, sinto o meu último fogo. Sinto-me dentro do carro do meu filho. A nova geração de automóveis que levitam a poucos centímetros do sol. O primeiro protótipo do que se não usou a morro. E penso no começo da minha vida. E significante ao lado da vida de todas as outras pessoas. Não mais justa, não menos a fêmea. Desde o momento em que há em consciência de mim mesmo que percebi o meu destino. Que me pronunciei morto. O primeiro homem a morrer biblicamente. A fechar o ciclo até então incompleto da vida. O Abel Pollock já foi tantas coisas numa só. E elas param na sua vida. Em imagens dispersas e desconexas. Na vida dos seus amigos. Dos seus familiares. Na vida de todas as pessoas que o conheceram. E quando ele se extinguir, irão continuar a falar sobre ele. Até elas próprias desaparecerem também. A Aurora vai contar a minha história. Até ela própria desaparecer. Os meus filhos vão saber quem eu era. Até os filhos deles esquecerem.